Eram 10 horas da manhã desta quarta-feira, quando a ambulância do SAMU chegou ao pronto-socorro de Rio Branco. Na viatura estava Eliandro da Frota Correia de 30 anos. Ele foi vítima de tentativa de homicídio. O crime aconteceu na região do Cabreúva. De acordo com as informações apuradas no local, Eliandro conversava com o preso monitorado quando criminosos que estavam num coça classique de cor branca deste modelo, chegaram e efetuaram pelo menos três tiros. Um deles atingiu o ombro de Eliandro. A bala ficou alojada e a vítima foi submetida a uma cirurgia de emergência no pronto-socorro. O caso está sendo apurado na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.